A polícia está tentando localizar dois bandidos que praticaram um assalto em um posto de gasolina na zona oeste de Londrina. As imagens são de alta qualidade e foram gravadas pelo sistema de segurança do posto de combustíveis. Preste atenção no homem de boné e camisa verde que segura um capacete no final da fila. Ele é o assaltante. O bandido aguarda com paciência enquanto os clientes são atendidos até chegar a sua vez no caixa. Em alguns momentos, ele olha para os lados para observar o movimento. Ao chegar no caixa, ele mostra que está armado e anuncia o assalto. Agora, observe este momento. Enquanto a funcionária tenta separar o dinheiro para entregar ao ladrão, um cliente chega no caixa e passa na frente do bandido para pagar a conta e não percebe o risco que está correndo. Ele abre a carteira, tira o dinheiro e efetua o pagamento. Em seguida, vai para o fundo da loja e deixa a sacola no balcão. Outros clientes começam a se movimentar pela conveniência. Mas ninguém percebe a ação do criminoso. O bandido vai para a lateral do balcão até que a funcionária lhe entrega o dinheiro. Em seguida, o criminoso passa pelos clientes e vai embora. A mulher que trabalha no caixa contou como foram os momentos de tensão durante o assalto. O assaltante chegou, deu voz de assalto para mim, mostrou a arma, pediu para mim não esboçar nenhuma reação para ele, porque senão ele ia me atirar, ameaçava o tempo todo, né? E eu fiquei com medo dos clientes ver alguma coisa e ele tirar a arma, tentar reagir, fazer alguma coisa e atirar na gente. Ele ficou um bom tempo na fila aguardando que você atendesse alguns clientes que estavam na frente. Em nenhum momento você notou algo de diferente nele? Não, não notei, porque ele ficou na fila como outro cliente qualquer e eu até atendi ele, cumprimentei, falei boa tarde. E na hora que eu falei boa tarde ele já me mostrou a arma. O que ele dizia para você? Ele te ameaçava com que palavras? Falava para mim colocar logo o dinheiro na sacola, falava assim, vai, vai, põe o dinheiro logo na sacola, desgraçada, anda logo, senão vou te dar um tiro. E o tempo todo ele ameaçava, falava para mim ficar quieta, para mim não demonstrar para ninguém, até para ninguém tentar reagir, né? O ladrão ficou dentro da loja de conveniência por mais de cinco minutos até pegar todo o dinheiro. Depois ele veio aqui para fora, aonde um outro criminoso esperava por ele e fugiram em uma moto. Eu ainda atendi um outro cliente que estava atrás, na hora que eu vi que ele subiu na moto e foi embora, que daí eu falei, moço, espera só um minutinho que eu não tenho nem troco para te dar que eu acabei de ser assaltada. Sabe quem é esse criminoso, cara? Eu duro que ele foi tão cara de pau, que nem as pessoas que estavam lá na loja de conveniências, acabou percebendo, eles perceberam a ação do bandido. Ninguém percebeu, eu já tinha duas, três, quatro, cinco ou seis pessoas lá que não perceberam. Tão ousado que ele foi, mas rapaz, eu imagino só, se tem um segurança ali agora, com uma arma, vê toda a ação, fica só filmando, o cara sai, olha, sem condições. Entendeu? Só que infelizmente, nós não podemos andar armados. Nós não. Mas o criminoso anda armado, ele anda tranquilamente pelas ruas de Londrina, porque ele tem certeza que o efetivo da polícia não é, não condiz com a realidade e vida pelo cidadão londrinense. Ele sabe que com pouco efetivo da polícia, ele, olha, vai ter que ter muito azar para ser preso. Ele sabe que depois de praticar um crime, ele vai para a rua tranquilamente, vai gastar o dinheiro, vai continuar praticando o crime. Se por um acaso ele foi preso, ele tem a certeza de que não vai ficar muito tempo na cadeia, porque agora tem a tornozeleira eletrônica, tem a audiência de custódia. Então o bandido está, ó, andando para nós, cara, está andando para a sociedade. Eles continuam deitando, porque é só benefício para o criminoso. Então está na hora de parar com isso, cara, está na hora de a gente começar a cobrar mais punição, é punição severa para esses marginais. Porque o que a gente não aguenta mais é ver injustiça, cara, é ver impunidade. Isso que vai dando nojo, chega a hora, chega uma hora que a gente, a sociedade, não aguenta mais, cara. É impunidade em todos os setores, cara. Mas você vê um criminoso deles. A mulher está trabalhando, o cara xinga, ofende, amedronta, vai embora levando dinheiro e se marcar amanhã ele volta de novo.